Recado rápido, bem, desculpa galera por ter dado uma parada nos vídeos de novo, mas é que dessa vez foi por preguiça mesmo, tá ligado? Eu gravo esses vídeos geralmente quando eu acordo, porque não tá me dando tempo de gravar e às vezes eu quero ficar jogando em vez de fazer vídeo, então me desculpem e vamos lá. E aí galera, beleza? Bem, primeiramente, foda a Temer. Não, vamos lá. Bem, esse vídeo, como vocês leram aí na descrição, é pra eu falar a respeito do desarmamento, beleza? Por que eu quero falar sobre isso? Primeiro, porque eu vi... eu vou falar toda a escalonagem de acontecimentos que me fez gravar esse vídeo. Eu acho que eu já tinha falado sobre desarmamento, mas eu vou falar de novo. Se eu falei, eu vou falar de novo, se eu não falei, fica como registro, beleza? Eu assisti o vídeo do zoeiro, primeiro, pra quem sabe quem é o zoeiro, eufemisticamente zoeiro, eu chamo ele só de zoeiro, beleza? Depois, falando a respeito do... entrevista do L'Oreal, por isso que tá na lista L'Oreal, eu vou explicar o porquê depois. Ele deu uma entrevista, o L'Oreal... desculpa, o Benê Barbosa deu uma entrevista pro L'Oreal. E depois eu vi o vídeo do Subtosco, né, no canal Clube da Luta, falando também a respeito de desarmamento, porque o L'Oreal falou. Então, eu vou dar minha opinião aqui primeiro, e depois eu explico o porquê que esse vídeo tá na playlist L'Oreal. Apesar que o vídeo, tecnicamente, não é pro L'Oreal, é pro Benê. Mas tá valendo, vamos lá. O... a minha opinião é o seguinte, eu já fui totalmente contra o armamento, tá? Eu vi aqui, é... ter armas em casa, tal, isso aqui no outro era um grande problema, já fui totalmente contra. Hoje, eu não sou contra a pessoa ter um armamento dentro de casa, não sou contra, pra mim tá beleza, tá? O meu problema com o armamento é o cara querer levar ela pra rua, porque eu tenho um grande problema nisso. Aí você pode argumentar, ah, mas não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Tá, eu tenho um problema com isso, tá? Eu não gosto disso, dessa ideia. Eu não gosto da ideia de eu pisar no pé de alguém e essa pessoa querer me dar um tiro na cabeça. Eu não gosto dessa ideia, beleza? Depois, quando a gente faz um debate a esse respeito, tal, eu vou explicar melhor. Mas agora, eu vou fazer o vídeo que é a parte que é para o Benê. Que não é um... não é um vídeo resposta quebrando os argumentos dele, nada disso, tá? É algo que ele falou que me incomodou muito, beleza? E o que ele falou que me incomodou muito? Ele tava lá conversando com o L'Oreal e ele falou o seguinte, que... como é que é? Que os argumentos de quem é contra o armamento é raso, não tem profundidade, são idiotas, são toscos, né? Eu não esqueci a palavra que ele falou. Ele falou... ele foi uma palavra que eu esqueci, tá? Mas é nesse sentido, ele falou que é raso, entendeu? Não tem profundidade, é simplista, lembrei, simplista. Tá? E eu parei pra pensar e sim, você para pra pensar. Eu falei no Hangout, se você faz alguma coisa pensando, você não tá pensando direito. Então você tem que parar pra pensar. Beleza? E aí eu parei pra pensar e fiquei, caramba, tá, beleza. Então, o argumento de quem é contra é simplista. Será que é mesmo? Não tô nem falando do argumento agora. Realmente são, tem alguns que são. Mas, qual é a justificativa, por exemplo, que no caso do vídeo do L'Oreal e o Benê, que eles davam principalmente? Era a... como é que é? Era a defesa pessoal. Por exemplo, você se defender, você ter uma arma pra se defender. Eu, eu, como eu disse, eu acho que o cara na casa dele, beleza. Você quer ter uma arma pra se defender, é um bom argumento. Mas, não deveria ser o principal argumento, porque esse argumento também é um argumento simplista e raso. Beleza? Na minha humilde opinião, tá, você ter um argumento, chega a falar assim, eu quero ter uma arma porque eu acho bonito, porque eu gosto, porque eu quero ter e pronto. Esse argumento pra mim é muito melhor do que pra defesa. Beleza? Por quê? Qual é o sentido deles falar? Por exemplo, o cara, ele argumentava o seguinte. Ah, é a criminalidade, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, beleza. Então, com o partido pressuposto, é que o argumento, a defesa pessoal, seja por causa de criminalidade. E não por causa de crimes de, por exemplo, motivo tosco. Eu quero esquecer o nome desse homicídio. Como é que é? Eu esqueci o nome. Por motivos torfos, tal, você falou, briga de bairro, tal, que é a maioria dos assassinatos que existem, dos homicídios. Mas vamos ignorar essa parte e vamos focar apenas que seja por causa de criminalidade. Beleza? Primeiro, a criminalidade não vai diminuir caso você tenha uma arma em casa, tá? Mas vamos trabalhar com o otimismo que sim, a criminalidade diminua. Por quê que acontece? Não, vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Não, a criminalidade não é questão de diminuir ou não. A criminalidade não vai acabar. Ponto. Isso aí é fato, tá? Se você acredita que liberar o armamento, a criminalidade vai acabar, você é um sonhador. Você é muito sonhador. Beleza, vamos lá. Por que que ela não vai acabar? Pelo simples fato que você não está eliminando o porquê da criminalidade. Você está colocando uma dificuldade na criminalidade. Esse é um fato. Você vai dificultar a pessoa a te roubar. Beleza? Pô, isso é fato também, tá? Uma arma dificulta, lógico. Só que tem um problema na dificuldade, tá? Quando você coloca uma dificuldade para alguém, ela tem duas opções. Ou ela supera, ou ela para. Beleza? Ou no caso, ou ela para ou ela supera. Na melhor das hipóteses, sendo muito otimista, os crimes de ostentação, o cara que rouba para ostentar, simplesmente, eles param. Vamos supor isso. Coisa que eu duvido muito vai acontecer. Mas existe um tipo de crime, um criminoso, que ele não rouba para ostentar. E rouba para meio que entre aspas sobreviver. Por exemplo, os usuários de droga. Ah, mas aí o problema é das drogas. Sim, o problema é das drogas. Mas isso é um outro vídeo, beleza? Vamos lá. O usuário das drogas. Ele não rouba porque ele quer roubar. Ele rouba porque ele tem que roubar para comprar drogas. Beleza? Para sustentar o seu vício. Então, o vício dele, você tendo uma arma ou não, o vício dele vai continuar lá. A vontade dele vai continuar lá. E para quem é usuário de droga, quando ele está em abstinência, é como se ele estivesse morrendo. Beleza? Então, ele vai preferir te roubar porque ele já está morrendo. Então, o risco dele morrer te roubando, praticamente é equivalente. Então, ele vai continuar te roubando. Beleza? Então, a gente já começa com esse tipo de crime. Outro problema é o seguinte. Existem pessoas... O Brasil hoje está com 12 milhões de desempregados. Querendo ou não, tem gente que está com conta atrasada. Atrasada, tem gente que está passando meio em traço. Não passa fome. Fome porque eu acredito que a gente não chegou nesse extremo ainda. Eu acredito. Eu não sei. Pelo menos eu não vi ninguém passando fome ainda. Como na época do Fernando Henrique Cardoso, teve uma família que catava coisa no lixo e comeu um seio humano. Por exemplo. Eu lembro dessa história. Eles estavam passando fome, acharam um seio humano no lixo e comeram. A família comeu um seio humano porque não tinha nada para comer. Vocês que são mais novos aí vão ficar um pouco impressionados com isso. Mas isso aconteceu. Eu acredito que hoje no Brasil não tem ninguém nesse estágio. Mas existem contas, existem aluguéis para ser pago. Existem pais de família, mães de família, sei lá. Mas não porque mãe se prostitui. Mas, por exemplo, o homem. O homem não tem muitas opções. Então é aí que ele vai pegar uma arma. E vai acabar assaltando alguém. Porque ele prefere, entre aspas, morrer ou ser preso. De que ver, sei lá, o seu filho na rua, embaixo da ponte. Entendeu? Por causa de aluguel. Então, qual é o objetivo dessa minha argumentação? É que o armamento, ele não resolve o problema da criminalidade. E o argumento que eles usam é que é por causa da criminalidade. Tá? Mas você não está resolvendo o problema da criminalidade. Então o seu argumento é raso também. Estou falando que o argumento não é um argumento. Mas é um argumento raso. Isso é inegável. Tá? É um argumento superficial que não explora profundidades do problema. Que é problema da criminalidade. Que é muito mais baixo. Tá? Isso que eu tirei os crimes de ostentação. Tá? Porque você tem toda uma sociedade. Todo um esquema. Vocês vão falar que eu estou esquerdando agora. Mas todo um sistema capitalista. Que diz para um jovem. Que para ele ser bom. Ele tem que ter um tênis da Nike. Ele tem que ter um iPhone. Entendeu? Ele tem que ter uma moto Hornet. E aí? Você vai fazer o que com isso aí? O cara vai ir. E aí o cara está lá. Na favela lá. Ou sei lá. Na classe média. Não importa. O jovem está lá assistindo a televisão. E fala. Pô. Eu tenho que ter um iPhone. E agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar um iPhone. Aí o cara está vendo o cara passar de iPhone na frente dele. E aí? Você. Às vezes as pessoas julgam. Pelo seu caráter. O caráter dos outros. A vivência dos outros. Por exemplo. Eu tive. Eu tenho um pai. Eu tenho mãe. Eu mesmo minha mãe sendo separada do meu pai. Eu tive um padrasto. Até que. Ele é até policial militar. Hoje ela é separada dele. Mas não tem problema nenhum. Então. Eu tive uma estrutura familiar boa. Eu não posso falar. Das pessoas que não teve estrutura familiar. Por exemplo. O moleque. O garoto lá que morreu. De 10 anos. O pai dele preso. A mãe dele usa crack. Entendeu? Ele dormia na rua. Vivia dormindo na rua. Era engraxate. Aí ele passa e vê. Tipo. Ele trabalhava em engraxate. Acho que no aeroporto. Numa rodoviária. Não lembro. Aí ele passa a ver lá. Papai, mamãe e filhinho. Com o celular brincando. Da mesma idade que ele. 10 anos. E aí ele se pergunta. Por que esse garoto tem ou não tem? Entendeu? Então. A gente não tá explorando. O problema da criminalidade. E tá falando assim. Ah. Vamos tacar a arma na mão da população. Só que o problema é o seguinte. Lembra que eu falei? Que quando você coloca uma dificuldade. Ou você para. Ou você supera. O problema é que quando os criminosos superam. Quem se dá mal é a população em geral. Entendeu? Porque você vai ter uma arma. Eu. Vamos supor que eu não queira ter uma arma. Só que o criminoso não vai saber que eu não tenho uma arma. E pra ele saber. É muito mais fácil ele chegar e dar um tiro na minha cabeça. E perguntar depois. Do que vir me assaltar e falar. Beleza. O cara não tá armado. Eu vou assaltar ele. Beleza. Tá. Só pra terminar aqui. Teve um vídeo que eu vi. Pessoal comemorando. Aplaudindo. Ah. Bandido bom e bandido morto. É isso aí. Tem que matar mesmo. O que aconteceu? O cara tava numa moto. Ele e a namorada dele. Um assaltante parou os dois. Pegou a moto. O cara desceu da moto. A namorada desceu da moto. O cara pegou a moto e saiu. O que que esse cara aí. O dono da moto tava armado. A hora que o criminoso saiu. Ele foi lá. E meteu bala no assaltante. Beleza. Matou o assaltante. Aí os caras aplaudindo. Ah. Legal. É isso aí. Eu fui lá e falei assim. Beleza. Legal. Né. Agora. Sabe o que vai acontecer? O amigo desse cara. Desse criminoso. Provavelmente ele tem amigos. E são amigos criminosos também. Porque geralmente. Você tá num círculo de iguais a vocês. Por exemplo. Se você tem um círculo fascista. Provavelmente esse cara tem um círculo bandido também. Tá. Então o que acontece? O amigo bandido desse cara. Vai olhar essa cena. E vai ver que o amigo dele morreu. Porque ele deixou a vítima viva. E vai fazer o que? Eu. Vou matar. Entendeu? Eu não quero morrer. Porque ninguém quer morrer. Entendeu? Então o cara vai pensar. Eu vou morrer. Eu vou deixar. Eu vou saber se a vítima está armada ou não. Eu vou lá. Dar um tiro na cabeça do cara. Porque o cara tá com as duas mãos no guidão da moto. O cara vai fazer o que? Vai sacar. Como? O cara vai dar um tiro na cabeça do maluco. Vai roubar a moto. E aí ele não vai morrer. Você entendeu? Como você supera. O crime. Como o crime pode superar. A dificuldade. O que que importa? Se você vai estar armado na tua moto. Você vai estar com as duas mãos no guidão. Me fala. Você tem uma terceira mão? Você vai tirar. O Merlin. Ele ia falar. Você enfiar a arma no cu. E sair atirando. Aí é isso aí galera. Esse é o meu recado. Esse argumento de... Pra defesa também é um argumento simplista. Tá? E superficial. Muito superficial. Porque não arranha nenhum problema da criminalidade. Beleza galera? Até a próxima. Fui. Até a próxima. E aí E aí E aí